Inovação tecnológica, desenvolvimento de novos produtos, qualidade e eficiência. Seja bem-vindo a Atual System. Fundada em 2005, a Atual System está presente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, atuando nos segmentos de manutenção em POS, automação comercial, manutenção em eletroportáteis, operador logístico e logística de campo. A empresa investe na excelência de pessoal, pesquisas, tecnologia e na otimização dos processos, com foco na qualidade, obtendo melhores custos, no intuito de oferecer a melhor solução aos nossos clientes. Em suas atividades, destaca-se o setor de POS, que conta com um sistema de gerenciamento específico dos terminais, laboratório especializado, onde são executados os processos de triagem, reparos e personalização de equipamentos sem homologação PCI, fornecendo produtos com garantia de funcionamento e confiabilidade. Com ampla experiência operacional, a equipe trabalha com foco no cumprimento dos prazos e na adoção da melhor solução logística, técnica e operacional para as instalações, trocas, retiradas e manutenção de POS em campo. O Grupo Atual System, que reúne mais de uma centena de colaboradores diretos e indiretos, investe em treinamento, reciclagem e capacitação dos colaboradores através de bolsas e estudos em todas as suas filiais, resultando em qualidade, satisfação dos clientes, respeito e a credibilidade do mercado. Atual System. Somos qualidade total.